Pai de Star Pai de Star Chama ela Chama ela Chama ela Pai de Star Visão meus amigona Já vem brabo no Youtube, agora mito, só o Claudinei Lourenço, tá entendendo? Rebola na cabeça, tu B13 tá presente, pare e sensaliza Tu desca, tu as amigas, rebola na cabecinha, senta na cabecinha Tu rebola na cabecinha, tu B13, pare e sensaliza Pare e sensaliza, tu B13, pare e sensaliza Tu pare e sensaliza, tu pare e sensaliza Pare e sensaliza, pare e sensaliza Pare e sensaliza Pare e sensaliza Tô vem chupando minha bucetinha 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 De quatro, de quatro, é bola filha na puta De quatro, de quatro, é bola filha na puta De quatro, de quatro, de quatro, é bola filha na puta Toma, 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 toma na bebeca Visão meus amigos Já vem brabo no Youtube, agora mito Só o Claudinei Lourenço, tá entende? Toma, 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 toma... Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar... Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar... Vai Toma, vai Toma, vai Toma, vai Toma, vai Toma Vai desce novinhas Vai desce novinhas Muleirada fica louca quando o DJ solta essa Desce a porra vai, desce a porra da xereca Desce a porra vai, desce a porra da xereca Desce a porra da xereca Desce, 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 você, você tão no chão Desce, 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 você, você tão no chão Senta na pica, festa, 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 festa Quero ver tu aguentar Não adianta ser novinha tem que ter dispersão Senta na pica, festa, festa, festa Quero ver tu aguentar Não adianta ser novinha, tem que ter dispersão Não adianta ser novinha, tem que ter dispersão Visão meus amigos Já vem brabo no YouTube Agora mito Só o Claudinei Lourenço tá entendendo Coloca a mão no meu garoto E passa a limpinha Na minha cabecinha Depois encaixa na buceta E deixa ela molhadinha Toda molhadinha Agora é só ficar de quatro É que se empinar todinha Dá uma escorregadinha Dá uma escorregadinha Na ponta do meu pau Na ponta da minha piscina Escorregou, escorregou, abaixo e pega Pega, pega, pega Escorregou, escorregou, escorregou Abaixo e pega, pega, pega Toma, tapa na cara 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 Quero ver tu aguenta Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Coloca a mão no meu garoto E passa a linguinha Na minha camazinha Chama ela que ela vem, 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 Quer ouvir, descer, quero ver Tua aquecer então desce Bebê, desce Bebê, dessa bebê Quero ver Romey aquecer toma de 4, toma de 4, toma de 4, toma de 4 Dequado tem 4, toma de 4, toma de 4, toma de 4 Toma 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 Já pode preparar a bucete Senta na pique e descansa Depois tu senta de novo Vamos botar o bagulho doido Trabalho lindo é te ver sentando Sentando, sentando, sentando Já fui bravo no tú Agora mito Só o clã de bem no lenço, tá entendendo? Na pica rebotando Trabalho lindo é te ver sentando Sentando, sentando, sentando Na pica rebotando Fica dentro, fica lá dentro Fica lá dentro Fica dentro, fica lá dentro Me pega, me soca, chama de malanda Tapa na cara, assim que tu gosta Me bota de quatro, me fode de lado Já quero fuder com o cheiro do caso Me pega, me soca, chama de malanda Tapa na cara, assim que tu gosta Me bota de quatro, me fode de lado Já quero fuder com o cheiro do caso Tu quer fuder, piranha fica a vontade Sacanagem tu vai ter E talvez senta com vontade Que os irmão quer te comer Piranha fica a vontade Sacanagem tu vai ter Então me senta com vontade Que os irmão quer te comer Lembre de mim, minha nossa patriota Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço oposição Que o caminho é chacar na XR Lembre de mim, minha nossa patriota Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço oposição Que o caminho é chacar na XR Isso é o momento da mulher que tá safada Isso é o momento da mulher que tá safada O respondendo no B287 Abre as pilhas Cai, 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 cai por cima da pilha Ela desce, ela sobe, ela pula e caixa Deixa eu relaxar, por cima da tua pilha Tenta no bruto, tenta no bruto, tenta no bruto Tenta no bruto, tenta no bruto Vida, mas não morra Vida, não sai da vida bandido Isso aqui é Claudinei Lourenço, paga rai Vida Abre as pilhas, abre as pilhas Vou chupar as pilhas, toma aqui, toma aqui Nossa Toma na cor, toma na cor, toma na cor Toma, toma, toma Bota a mão no joelhinho Bota, 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 bota Toma, 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 toma E aí, tu cachota, foda Toma, 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 toma Você quer você dar a nerra? Você quer você dar a nerra? Você quer você dar a nerra? Me bota, 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 bota Bota aqui, me bota Fode, 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 fode É um tal que fode, 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 fode É um tal que fode, 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 fode Fode, 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 fode Desce na minha piroca, faz uma sétima bunda Senta, 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 senta E mulher, tu vai sentir na minha piroca, vai gostoso Tu vai sentir na minha piroca, vai gostoso Senta, 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 senta E mulher, tu vai sentir na minha piroca, vai gostoso Novinha, novinha, novinha O teu cu é mau, o teu cu é mau, engoliu meu pau O teu cu é mau, o teu cu é mau, engoliu meu pau Ela pia jogando popozão, calma, bebê segurando emoção Ela bota palma, lá mão no chão, vem com bumbum e erupção Atenção mulherada Toma cacetica, toma cacetica Toma cacetica, toma cacetica Toma cacetica, toma cacetica Ô novinha vem sem medo, o cu que vai te ensinar Vou novinha ver sem medo, o book vai te ensinar Fica de 4 mole Fica de 4 mule Fica de 4 mule Fica de 4 mule Fica de 4 Fica de 4 Fica de 4 Fizão meus amigos Já vem brabo no youtube Agora amigo Só o Claudinei Lourenço Vem checando por cima de mim 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 Vem safada Fode com a shot com o zinho Lutaria aqui na posse é do inicio até o fim Então vem piranha Vem safada Fode com a shot com o zinho Lutaria aqui na posse é do inicio até o fim Conta água, todo Conta meu nome, eu consigo E tu vai segura a cabeça Esse homem Esse homem Esse homem Esse homem Esse homem Esse homem Tom, 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 Pinininha Pequenininha Tomar, o que vou querer Esse homem Esse homem Quero ver você sentar, quero ver você travar na vida Treceiro com o Martins, hoje tu vai se acabar Pode sentar, pode sentar, pode sentar, sentar Pode sentar, pode sentar, a espadinha no chão de cima Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar Primeiro, com intuídeo, depois tacou na escólica Pula, pula, trepa, trepa, pega pra vinhaça Pula, pula, trepa, trepa, pega pra vinhaça Bota a mão no joelhinho, porque Não tem pen-nin-ninha, você tinha Pen-nin-ninha Você tinha Você tinha covinha, novinha Eu gosto que machuca, eu gosto que soca Soca na minha bunda, fazendo soca muito chato Barulhinho do amor, só para quando tu goza Soca, soca do tetacaca, soca do tetacaca Soca, dá tapa na minha bunda, fazendo meu cu de choca Soca, sacana, toca bu Sky, saca na minha bunda Toma, sacana, toca bu Sychen Estão sabendo thy�ens day Um River city, no fogu 또 Toma, cacha de bucita Toma, cacha de bucita Toma, 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 toma 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 Toma, Toma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Criatividade Oh my god Vai por cima Senta firme pra ver o cafete Cai por cima da piroca Cai por cima da piroca Cai por cima da piroca Bem novinha, bem novinha Fica parado e faz a posição Quero ver você sentar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver você sentar Senta, senta, senta no colo do bispo Senta, 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 senta Feta no colo do bispo Sobe no colo do bispo Senta, senta lá, pica, mulher Carro, bicho, motel Tu amiga de lance, tu mal de balia Então senta com a xereca Vem quicando por cima da pica dos filhos E a novinha vai Então vai sentando Sentando, sentando, sentando Meu piroca tá te penetrando Puma um beque, fica nele Vai, 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 vai Sentando, vai, vai, vai Vai tomando Vai, 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 vai Vai, 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 vai Escorregou, abaixo Levanta a cabeça 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 Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tacar Eu vou, eu vou tacar Eu vou ralar Meu mui, eu vou calhar você Eu vou, eu vou tacar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tacar Eu vou ralar com tudo vai se fuder Bico de bota pra chaga no chão Baleçamos só safada Baleçamos só safada Baleçamos só safada Baleçamos só safada Terceiro chaco Terceiro chaco Terceiro chaco Terceiro chaco Tá com medo, sai da vida bandido Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Peita, peita, peita